Tá bom? Vamos pro caso do Daniel rapidinho? A polícia vai ouvir hoje dois suspeitos de participarem da morte do jogador do São Bento, Daniel de Freitas. A gente tá acompanhando essa história desde o começo. Já são seis pessoas presas no total. Põe no ar. Os familiares de Daniel Freitas prestaram um depoimento à polícia em São José dos Pinhais nesta quinta-feira. Pela manhã, uma perícia complementar foi realizada no local onde o corpo do jogador foi encontrado. Na delegacia de São José dos Pinhais, outros dois suspeitos de participar da morte do jogador se apresentaram. A defesa dos jovens diz que eles não tiveram participação na morte e que foram ameaçados por Edson. Eles não participaram da morte do jogador. O que eles foram fazer na colônia, amigulhão, então? Eles estavam no carro, tá? Mas a morte eles não participaram. Eles estavam com medo, ameaçados. É isso que eu antecipo, tá? O corpo de Daniel foi encontrado com sinais de tortura numa área rural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no dia 27 de outubro. O empresário Edson Brits confessou o crime e está preso. Em depoimento à polícia, Edson diz que matou Daniel porque o jogador tentou estuprar a esposa dele, Cristiana Brits. Na tarde desta quinta-feira, ela e a filha, Alana, foram transferidas da delegacia de São José dos Pinhais para a penitenciária feminina de Piracuara. Edson Brits também foi transferido. Ele foi levado para o centro de triagem em Curitiba.